Amiga, que eu tô na porta do teu prédio E o teu serpente de remédio é pra te recolpor Posso ler pra você? Não sei se foi sincero quando o livro se apareça Não sei se foi arrumar com os toques de verde Mas sempre o seu sorriso já não sai da minha cabeça Agora eu tô pra mim e nem sei o que vou falar Não sei se chansar e você ainda tá vovado Porque é madrugada, eu vou pra tua casa E o teu serpente de remédio é pra te recolpor Vem descendo, eu tô sozinha aqui no prédio Vem descendo, é que eu te espero pra te chamar de amor Não sei se foi sincero quando o livro se apareça Não sei se foi arrumar com os toques de verde Mas esse teu sorriso já não sai da minha cabeça Agora eu tô pra mim e nem sei o que vou falar Não sei se chansar e você ainda tá vovado Porque é madrugada, eu vou pra tua casa E o seu serpente de remédio é pra te recolpor E trouxe aquele de remédio Que é pra te recolpor Vem descendo, eu tô sozinha aqui no prédio Vem descendo, é que eu te espero pra te chamar de amor Não tô sozinha aqui no prédio Não tô sozinha aqui no prédio E trouxe aquele de remédio É pra te recolpor Vem descendo, eu tô sozinha aqui no prédio Com esse que é mais que eu espero Pra tudo é mais amor